Ao vivo em Carapicuíba, tá ligado? Deco DK, na Bala Produções Alô do corte, tamo junto E nem parece mais aquele molequinho insano e o erro da quebrada Hoje o que ele faz tá servindo de espelho e de inspiração pra molecada Na escola o caderno não tinha lição, mas tinha mais de ser letra pesada Matemática era nota 10 calculando quantas mina pegavam Mas é fato que se você encosta na porta, dá escone em cima da meota Se duvidar até as professoras vai querer montar eu andando nos cravos Fatal era meu kit mais caro, lute da prefeitura rasgado Eu querendo dar um beijo e ela metendo a mamão pra suca Tá doce pra essas filha da... É o meu dinheiro que ela suga E não sai da minha aba enquanto ele não acabar Meto o pé na bunda, igual eu meto o pé na porta E ali eu encontro os maloca Chamado Bob Boladão e o Deco DK, mamão pra suca Tá doce pra essas filha da... É o meu dinheiro que ela suga E não sai da minha aba enquanto ele não acabar Meto o pé na bunda, igual eu meto o pé na porta E ali eu encontro os maloca Chamado Bob Boladão e o Deco DK Quantas vezes já te falei que você não precisa disso, mano Cê não tá percebendo, mas cê já tá se arrastando Não é ser mão, só uma visão, vê se me escuta, meu Cê viu de perto, lembra bem como sua mãe sofreu Também vê se entende que às vezes ela não entende O porquê que a vida lá dentro de casa teve que ser tão diferente E ela não tem culpa se seu pai já não tá entre a gente Só que Deus é tão bom que te deu outro de presente Cuidou de você como se fosse dele Lembrar do dia que cê ganhou a Q Multi total noventa pra jogar um fute Cê tinha que ver a felicidade dele Difícil foi ver você desandado nas broncas Então imagina só como ele se sente agora Só lágrima roda, tudo é diferente agora E aceitar a situação que é difícil Mais um menino, pouco dia, tudo pra dar certo Infelizmente tá se afundando no vício Só lágrima roda, tudo é diferente agora E aceitar a situação que é difícil Mais um menino, pouco dia, tudo pra dar certo Infelizmente tá se afundando no vício Quantas vezes já te falei que você não precisa disso, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau